Estas imagens foram enviadas para a nossa redação por vários motoristas que utilizam a rua Polônia no Jardim Batistão. Eles reclamam que as sucatas de carros estacionadas dos dois lados da pista e na calçada atrapalham quem transita de carro e a pé. Nós encaminhamos a denúncia para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito que imediatamente tomou uma providência. Mandamos um agente até o local onde ele constatou as irregularidades, ou seja, vários veículos em via pública. Ele orientou ao condutor que retirasse esses veículos e que certamente ele não poderia fazê-lo imediatamente. Então demos um prazo a ele de até cinco dias. Caso ele não remova esses veículos até cinco dias úteis, eles são removidos para o pátio do Detran. O gerente de fiscalização de trânsito explica quais infrações o dono da oficina cometeu. Se é caracterizado esse abandono, ou seja, esse veículo está com o pneu furado, vidros quebrados, sem placa e tudo mais, aí ele é notificado e dando prazo para ele retirar desse veículo. Agora não vamos confundir o fato de um veículo que está intacto, está estacionado no local há 15, há 20 dias, aí não é abandono. Calçada é para pedestre, tá? E o pedestre tem que ter segurança. Então calçada de jeito nenhum, mesmo os veículos que estejam em condições de uso. A população pode e deve ajudar na fiscalização fazendo a denúncia através do telefone 156, que a central de atendimento da Prefeitura da Capital encaminha a demanda para o órgão responsável. Não precisa dar o nome dele, endereço dele e tudo mais. Não precisa, não há necessidade, né? Ele denunciando, ele estará auxiliando o órgão também a fazer uma fiscalização mais efetiva. No caminho de volta para a TV, nossa equipe fez outros flagrantes de carros estacionados na calçada e de sucatas em via pública, que também já foram encaminhados para a Prefeitura. No caminho de volta para a TV, nossa equipe fez outros flagrantes,